É tudo que mulher, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher É tudo que mulher, eu sou mulher, eu sou mulher É tudo que mulher, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher, eu sou mulher É tudo que mulher, eu sou 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 mulher É tudo que mulher, eu sou 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 mulher É tudo que mulher, eu sou 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 mulher Eu te encontrei e sei a saudade, vai começando bem mais Você é o sol da minha vida melhor Mas é uma mentira, você é de verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim